Hoje é um dia muito importante para a turbe. Retornamos com a pavimentação das pistas, um recurso oriundo de um contrato com a Caixa Econômica Federal, essa avenida que liga o bairro Santa Fé ao Promorá, e as pendências que tinham com relação à administração da usina de asfalto também foram resolvidas. O atraso ocorreu em virtude da falta de licença ambiental e também do cadastro de registro do IBAMA. A partir de agora, iremos iniciar a pavimentação de pista e intensificar o topo buraco em todo o município de Teresina, até a terminação do nosso prefeito doutor Pessoa.